Fala pessoal, beleza de Creusa? Pois é pessoal, aqui o trabalho não para, esse aí é o novo PWT SHE versão 3, tá gente? Um configurador mais versátil, mais robusto, trabalha com resistores planos de 5 watts, ok? Melhorou a dissipação dos resistores de emissor, com isso o desempenho dele melhorou, a potência dele subiu um pouquinho, foi para 260 watts, mas eu vou anunciar 250 mesmo, tá? Cheguei a um ponto que a distorção chegou no limite, falo no limite que eu falo que manteve a integridade da sonoridade do amplificador e assim como a parte de amplificador de tensão, o amplificador de tensão foi modificado algumas coisas para melhorar o seu desempenho, principalmente nas altas frequências, esse amplificador aqui ele está bastante indicado aí para quem tem o ouvido mais aveludado no segundo e quarto harmônicos, ou seja, som de válvula, o pessoal mais antigo aí vai adorar a sonoridade desse amplificador, ele tem um desempenho igual à versão 2, porém tem mais um toque aí na assinatura sonora com a mudança do transistor do amplificador de tensão, ok? Então a sonoridade melhorou bastante, eu gostei bastante dessa versão, vou mostrar a forma de onda dele para a gente perceber e depois botar aqui para a gente ouvir uma musiquinha para sentir a pressão do amplificador, tá? Então vamos aqui subir o sinal de 1 kHz, o amplificador gente está muito equilibrado em relação à disposição dos harmônicos, ok? Vou mostrar para vocês no teste que eu vou fazer com o analisador de distorção harmônica, ok? Está bastante simétrico, a distribuição no polo positivo e negativo está bastante equilibrada, então vamos fazer uma análisezinha aqui para vocês, onda quadrada, essa é a onda quadrada do PWTSHE versão 3, temos a onda triangular também, tem uma simetria muito boa, observem, vou fazer um sweep aí de 20 a 20 para vocês observarem aí como está plano amplificador, ok? A frequência dele está indo até 150 kHz, trabalha tranquilamente, ele está já instalado no dissipador que eu fiz algumas avaliações de temperatura nele, esse dissipador é suficiente para quem for trabalhar de forma tranquila com ele, tá? Não dando pau na máquina, mas se for dar pau na máquina colocar somente um ventilador atrás, tá? uma ventoinha só de 80 por 80 por 20, é mais do que o suficiente para refrigerar o amplificador, ok? Por isso nós temos aqui o modo AF1TP, que é justamente para esse tipo de amplificador, ele é um aplicador que utiliza um dissipador por cada amplificador, ok? E você tem um controle de temperatura eficiente, eficaz, que tem uma durabilidade magnífica em relação a custo-benefício, então o amplificador que está equilibrado, ele está bastante, está com uma sonoridade muito boa, então vamos ouvi-lo, que é a finalidade do amplificador, é tocar música, né? Então vamos botar uma musiquinha para tocar no PWTSHE versão 3, tá gente? Vamos lá, botar um somzinho. Fala pessoal aí, ó, sonoridade espetacular do PWTSHE versão 3, tá gente? Grave encorpado, agudos brilhantes, médio bem realmente dentro do contexto da frequência. É isso aí meu amigo, amplificador de responsa, viu? Sentando o aço aqui no PWTSHE versão 3, são graves profundos, né gente? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pois é pessoal, o som ficou muito bom, tá? E tá mono, viu? Somente um canal. Pois é pessoal, aqueles que ainda querem adquirir com preço lá embaixo, entre em contato comigo pelo luizconze, arroba powertronic.com.br, ok? E agora vai estar no ar o nosso site também, o site da powertronic, powertronicsemudo.com.br, www. Beleza pessoal? Entre em contato aí conosco, faça sua inscrição no nosso site e tem acesso aos melhores produtos do mercado em relação ao áudio, tá? Sentando o aço aqui e fazendo alguns testes no PWTSHE versão 3, tá gente? Esse aqui é a versão 2, um parado um com o outro, tá? Esse também tem uma sonoridade perfeita. E lançamento do site aí, a partir do dia 15, vai estar com promoção PWTSHE versão 2. A versão 3, por enquanto, ainda não vai ser liberada, porque vai passar por alguns testes ainda, antes de fazer a sua estreia no nosso canal. Mas vamos manter você informado em relação a essa versão, tá gente? Conforme havia dito, utiliza aí resistores planos, que evita a indutância e uma provável frequência aí parasita, que gera uma oscilação em nosso amplificador. Valeu pessoal, aquele abraço e fiquem com Deus!